Eu não sei se vocês estavam cientes disso, mas vários vendedores do AliExpress não sabiam do plano remessa conforme aqui no Brasil e alguns continuam sem saber. Somente essa semana que o AliExpress veio avisar vários vendedores sobre essas mudanças aqui. Mas alguns já estavam espertos, já tem contado aqui no Brasil e sabendo disso começaram a planejar uma coisa diferente, trazer produtos da China já com estoque no Brasil. E dois desses vendedores, eles trazem placa de vídeo. Um deles já é mais conhecido, é a Veneida, essa loja já fez isso anteriormente e agora recentemente ela trouxe estoque de 2060 Super, como essa que vai ter vídeo aqui também no canal, 1660 Super, RX 580 e placa como 5500 XT. Já outra loja que é menos conhecida, mas podem ver que tem uma boa reputação também, marca Premium, é a Shoe Ship Store. E eles trouxeram RX 5700, já com estoque no Brasil por um preço muito semelhante a esses 820 reais cobrados. E eu, o que que eu fiz? Resolvi comprar pra trazer pra vocês. Essa placa demorou apenas dois dias pra chegar aqui na minha região. Saiu do estoque do Rio de Janeiro e veio parar no DF rapidamente via Sedex. Mas agora muita atenção, não tem mais estoque desse produto e da maioria desses produtos que eu mencionei aqui no Brasil mais. Se você colocar aqui em frete, você vai ver que o envio está sendo da China nesse momento. E por quê? Porque eles não trouxeram muitas peças. Eu acho que dessa placa aqui foram 120 peças e provavelmente os outros vendedores também trouxeram só umas 120, 150 peças. Eles ainda vão trabalhar mais nisso e também eu acho que existe um limite para que eles possam trazer pro Brasil. Então você tem que ficar atento porque tá durando um dia, dois dias no máximo e depois já acaba. Fiquem ligados no meu canal de promoções do Telegram, canal de promoção do WhatsApp também, tem o Discord. Porque essas placas, assim que elas chegam com estoque no Brasil, aparecem lá. Tem muita pessoa perguntando depois que já acabou. Tá aqui um posto do dia 3 de agosto, meia-noite e 30 tinha estoque da 2060 Super e do dia 30 de julho tinha estoque das 5700 no Brasil às 23 horas. Geralmente eles estão liberando também mais à noite, tá? Então tem que ficar ligado se você tem interesse nessa placa. E bem, a placa tá aqui. Eu fiz unboxing testes em uma live. Eu vou colocar pra vocês agora o corte do unboxing, depois também coloco o corte pra vocês abrindo a placa, que eu faço isso depois dos testes. Eu acho que vocês vão gostar desse produto, mas lembrando, é um produto usado. E outra coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal para mais conteúdo assim. Eu acho que nessa semana aqui, eu vou tratar muito sobre placa de vídeo. Tá aqui pra vocês. Vem lá do RJ, pela pessoa chamada Weiwa Huang. Tá aqui a descrição, RX 5700. Qual o valor? Foi R$800. Sem tributação, já no Brasil. No AliExpress, estavam vendendo por R$600, R$600, R$700 em grandes promoções. Só que se você considerar a chance de tributação, tá no valor ok no Brasil já, tá? Até porque tem essas polêmicas todas agora, de reversa conforme e tal. Que se for tributado, pode ser um valor bem alto, né? Vai abrir ela? Sim. Mas eu só abro placa depois do quê? De testar, tá? Eu não abro nenhuma placa antes dos testes dela. Grandona, porque é uma placa 3 fãs. Ela é pra ter um desempenho entre uma 2060 e uma 2060 super. Perguntaram aqui em qual estado você mora pra ter chegado a sua empresa. Eu moro no DF. Vem aqui um negócio do Cyberpunk. Uma waifu aqui. Já aparece a placa. Olha ela aqui, então. É, realmente é uma placa grande. Aqui tem 15, né? Esse aqui é o paquímetro. Ela tem uns 30 centímetros, tá? Essa placa. Praticamente 32, por aí. É o paquímetro duas vezes ali. Só que não é pesada. Olha só, é uma placa leve até. Eu achei que ia ter um quilo de placa aqui e não tem. Hoje vocês têm que ter. Minha fonte não tem. Escana, compra outra fonte. Ah, mas e se usar o adaptador? Compra outra fonte. Ah, mas compra outra fonte. Ah, mas compra outra fonte. Não fica vacilando com fonte, tá? Parte de trás aqui, muito bonitona também, né? Por enquanto não dá pra ver muita coisa. Mas tá aqui, assim, a carenagem dela tá bem conservada. Saída de vídeo dela aqui, 3 DisplayPort e 1 HDMI, como sempre, né? 1, 2 DisplayPort, HDMI, mais 1 DisplayPort aqui. Cara, limparam bem também, tá? Parte de cima. Fizeram uma boa limpeza na placa. Placa usada, mas conservou melhor, né? Tá aqui o modelo dela, pra quem quiser dar uma olhadinha, né? E é isso. Tirar aqui a proteção de PC Express. E eu vou testar essa placa agora, depois abrir. GPU-Z da placa aqui, RX 5700, 2304 Stream Processors, 8 GB de VRAM, PC Express X16 4.0. E as especificações batem mesmo com outros modelos de RX 5700. Ao clicar em Look Up no GPU-Z, vocês vão ver que ele não vai encontrar BIOS. Mas é que eu acredito que essa placa aqui foi bem limitada e ninguém acabou salvando. Não parece ser uma BIOS mod. Os meus testes foram feitos com Ryzen 5 7600X, placa-mãe B 650 MSI, 32 GB de memória DDR5 da Gale, comprada via AliExpress também, e a nossa amiguinha 5700. Eu fiz alguns testes em 1440p e outros em Full HD. Primeiramente, Deus da Guerra, que eu testei tanto em Full HD no Ultra, quanto em 1440p no Auto. E eu resolvi colocar assim, pra que vocês percebam que, embora às vezes a placa não vai conseguir rodar no 1440p no Ultra, é só você reduzir um pouquinho o gráfico e que pronto, já resolveu o problema. E a maioria desses jogos, do Ultra pro Auto, não muda quase nada visualmente falando, isso aqui acaba pesando pra caramba. Então vejam aí que, nas duas configurações gráficas, tá fazendo praticamente a mesma média, né? Inclusive, em 1440p o FPS tá ligeiramente maior, porque tá no perfil alto. Então, a placa tanca muito bem esse jogo aqui. Temperatura muito boa, sempre na casa dos 66, 67 graus. São poucas as placas que tem essa temperatura tão boa assim. O hotspot, na casa dos 75 graus, ambas as condições. O consumo dela é em torno de 150, 140 watts. Às vezes, o software da AMD não reporta direitinho. Mas eu acho que esse report aqui tá até ok, tá bom? A VRAM alocada aumenta um pouquinho no 1440p, mas nada demais, nem chega perto dos 8 de VRAM que ela tem. Ficou muito estável e muito bom o desempenho dessa placa nesse jogo, com drivers mais novos, é claro. Horizon Zero Dawn é o próximo, coloquei só 1440p mesmo no Ultra, porque eu já vi que ela tancava em 1440p mesmo no Ultra. Se você achou que o FPS tá baixo, você pode colocar no alto sem problemas. Às vezes, nem precisa colocar tudo no alto, é só reduzir, por exemplo, as sombras que já devem fazer muito efeito. A sombra em jogo pesa pra caramba. E podem ver aqui que faz uma média de cerca de 60 FPS. Vez o outro, o FPS cai pra menos de 60, mas pra mim tá tranquilo, eu não reclamaria sobre isso. É uma placa de 2019, rodando esse jogo aqui em 1440p, na configuração gráfica mais pesada, então eu acho muito tranquilo. Temperatura de boa, a mesma coisa do Deus da Guerra, não passa de 70 graus, poucas as placas conseguem isso. E o Hotspot 74. Temperatura ambiente aqui de casa, geralmente 25 a 26 graus. Gostei muito desse desempenho e dessa temperatura. Testei também o Red Dead Redemption 2, somente em 1440p, com preset alto, aquele lá do Hador Unboxed, né? E podem ver que ela rodou bem também, acima dos 60 FPS nesse local, tá? Tem vários locais do mapa. Esse aqui é onde tá meu save game. Podem ver que a média de FPS vai ali pra 74, 75. A temperatura sobe um pouquinho mais agora, 69 e o Hotspot 77. Tá na casa dos 70 e tá muito bom, ao meu ver. Também lembrando que aqui em casa tá bem quente, o gabinete fechado, a placa de vídeo não soporta vertical. Então, temperatura muito boa, eu gostei muito mesmo. Mesmo subindo um pouquinho, pra mim ainda tá suave. Jogo mais simples agora, só pra vocês verem. É CSGO 1080p, qualidade gráfica no baixo. Agora, depende muito do processador, né? Então, vejam que aqui eu consigo uma média de 370 FPS. A depender do seu processador, ficaria 300, 260. Tô usando o 7600X, que tem um bom desempenho de single core. E, cara, fica bem tranquilo aqui para esse jogo com essa placa de vídeo. Agora, o CSGO vai atualizar, isso pode mudar bastante. Vai ter ali o CS2.0. Só que como que eu não tenho ainda o CS2, só consigo emprestado, eu tô testando somente com esse. No momento que atualizarem, aí sim, eu vou colocar o teste com o novo CS. Já o Spider-Man, eu testei de duas formas. Mas as duas foram muito altas. 1440p e Full HD. E a placa acabou tancando, mesmo em 1440p. Eu achei que não ia, mas depois disso eu percebi e falei, não, tudo bem. Mesmo que caia um pouquinho, que às vezes vai acontecer, pra 55, 53 FPS. Eu não vejo muitos problemas, não será sempre. Esse jogo aqui tem cenários mais pesados, cenários mais leves. Se no cenário mais pesado eu cair pra 53, eu particularmente não vejo problemas. Mas se você tiver visto algum problema, você pode simplesmente reduzir para o alto, reduzir as sombras, que fica suave. Temperatura, como sempre, muito boa da placa. Hotspot, muito bom. E o consumo aqui tá um pouco mais baixo, né? Depende muito do jogo pra ver o consumo mais alto. Testei também o Resident Evil 4 Remake em 1440p e em Full HD. Só que aqui eu mudei, tá? Em 1440p eu deixei no equilibrado e em 1080p eu priorizei os gráficos. No caso aqui é como se fosse equilibrado o médio e o priorizando o gráfico no alto. Que não é o máximo. No máximo fica um pouco mais complicado, ainda mais pra placas de 8 GB de RAM. E também eu acho que nesse caso aqui, em algum cenário, ela pode pesar bastante. Então, resolvi deixar mesmo só assim. Podem ver que ela fica muito bem. Ela fica na casa de 70 fps, quando tá em 1440p equilibrado. E 80 fps em 1080p, priorizando o gráfico. Ao meu ver, ficou suave na nave, leve na neve. Temperatura ali chega na casa dos 70, 71 graus. Foi o máximo que eu vi nessa placa. Mesmo num cenário muito quente, mesmo num ambiente muito tenso para ela. Então, gostei muito dessa plaquinha aqui, tá? Talvez eu fique com ela pra fazer mais testes. Eu tenho outras versões que eu vou acabar vendendo, acredito eu. Na verdade, não vendendo, né? Às vezes eu vou fazer um crowdfunding como vocês conhecem. Já o The Last of Us ficou um pouco mais complicado. Eu testei em Full HD, no médio, com texturas no alto. Achei melhor dessa forma. Já tinha testado aqui uma placa da Elsa. E eu percebi que esse jogo aqui é um pouco mais pesado mesmo, tá? Então, a média fica acima dos 60. Mas esse aqui é um caso que a placa, ela ia apenar um pouquinho pra fazer 60 FPS se fosse ponto no alto. Mas a textura, geralmente, vai dar muita graça ao jogo já. Como que ela tem VRAM necessária pra isso. Então, você deixa o jogo no médio e só muda a textura. Você pode fazer isso em vários cenários. Caso a sua placa tenha muita VRAM, independente de qual for a placa, você pode reduzir um pouco o gráfico e aumentar a textura. Que a textura tem mais a ver com a memória do que com o chip gráfico em si. Temperatura aí, aquela de 70, 71 graus. Consumo tá baixo. E uma média de 60, 65 FPS. Com poucas quedas pra menos de 60. Testei o Cyberpunk 2077 também em Full HD. E da mesma forma que o The Last of Us não tancou muito bem no alto. Coloquei a configuração gráfica no médio com a textura no alto. Você também pode ativar o FSR. Nesse jogo aqui, o FSR funciona muito bem. Tem gente que gosta de jogar assim e não se importa em jogar assim. Você pode até colocar 1440p com o FSR, se você quiser, que não tem problema. Como eu quis testar mesmo só o desempenho sem mexer com o FSR, eu geralmente não mexo com isso. Então tá aí pra vocês. Na casa do 60 FPS tem algumas quedas, porém, às vezes até chegar nos 47, 48. Então aqui vai ter que tweekar mais a depender da situação. Se você achar muito pesado. Eu jogando aqui simplesmente não achei que era necessário. Mas se você achar, tem como sim. Então nesses dois últimos jogos, ela não tancou muito bem no alto não, tá? Depende muito. Testei o Warzone 2. Coloquei aqui um perfil competitivo. Então coloquei no baixo em Full HD. E ficou bem bacana, tá? Aqui ela teve uma média de 110 FPS. Aqui já tá atualizado, tá? Esse mapa aqui. Teste de hoje mesmo, dia 7 do 8. Temperatura mais alta aqui nesse momento, né? 73 graus. Hot Spot 77. O Hot Spot tá muito baixo ainda, né? Então muito bom. Foi a temperatura mais alta que eu registrei, então, no Azone. Não esperava isso. É porque foi muito tempo testando, né? Então foram 3, 4 horas de teste com a placa. Portanto, a temperatura foi aumentando. Não é mais que o gabinete fechado. Ainda assim, eu acho muito tranquilo pra ela. Como eu já disse pra vocês. Testei o Fortnite. Coloquei o DirectX 12. Distância de visão no épico. E algumas coisas como textura no alto. Mas a maior parte dos outros gráficos ficou um baixo no médio. Então eu chamei isso de médio. E ficou tranquilo o performance aqui. Depende também do teu processador. 100, 105 FPS. Gostei da performance no Fortnite. Lembrando que é a DirectX 12, né? Pode ser que a tua placa AMD trave mais com o DirectX 11. Porque tem algumas reclamações da AMD. Placas AMD com o DirectX inferior ou 12. Então até que é bom que o Fortnite lance essa atualização. Que fica melhor pra placas como essa. Temperatura igual a do Arzone. Hotspot subiu um pouquinho mais agora. Para 80 graus. Bem tranquilo ainda, tá? Eu fico mais preocupado quando chega 92, 95 de hotspot. Então pra mim tá suave. Testei o GTA. Muitas pessoas pedem pro GTA. Então tá aí pra vocês 1440p no muito alto. Praticamente ultra. Não tá no máximo do máximo não. Mas tá muito alto mesmo. E no modo online podem ver aí que faz uma casa de 140 FPS. Depende muito do mapa. Depende muito da situação onde você estiver. Mas ficou tranquilo desse jeito que eu coloquei. Depende também do processador, hein? Xeon não faz isso aqui não. Não adianta ter um Xeon. Porque eles não tem bom desempenho. Ainda mais por conta do clock baixo. Talvez no máximo 2667 V4 vai ter um desempenho melhorzinho aqui, tá? Os outros eles vão ficar com menos de 100 FPS. Com certeza. Ainda assim, ficou bem tranquilo esse desempenho. Gostei bastante. Aí se você quiser jogar também GTA RP. Não tem problema não. Que é um jogo bem leve. E esse é o teste final. E eu fiquei curioso pra ver se mudando a BIOS da placa mudaria o desempenho. Só pra ter certeza mesmo. Então fui procurar no Tech Power Up. Uma outra BIOS de umas 5, 7 anos que sirva. Lembrando que essa placa tem aquela chavinha de BIOS. Então isso é muito bacana. Se der algum problema você volta a chavinha. Mas lembre-se sempre de fazer o backup. Porque merdas podem acontecer. Mas eu vou dar um spoiler já. Nem recomendo você mexer nisso. É só a título de curiosidade. Veja aí. Pois é. Eu estou usando aquele mesmo tutorial que eu usei na 5,700 da Elsa. Peguei ela do canal 01Tec. Vejam o canal dele depois. E podem ver que não tem diferença. Na primeira imagem vocês vão ver a 5,700 normal. E depois a 5,700 com a BIOS mod que eu achei no Tech Power Up. Mesma performance, gente. Não tem diferenças. Então não acho interessante você brincar com a BIOS essa placa. A não ser que se for para mudar a rotação das fãs. Fazer undervote. Sei lá. Agora você achar que você vai ter mais performance com outra BIOS. Não. E também isso indica que não há mesmo BIOS mod nela. Ela vem só com a BIOS que não é reconhecida pelo Tech Power Up. Porque ninguém fez backup nela. Mas aí também temos testes contra duas outras placas que são comuns no mercado. Tem a 6,600. E contra ela a nossa amiguinha 5,700 ganhou. Lembrando que é 1440p no Ultra aqui no Horizon Zero Dawn. Somente esse teste por enquanto. Mas eu vou lançar um comparativo para vocês logo mais. Então uma fez 67 na média. Que é a 6,600. A outra fez 72. Diferença de praticamente 5 fps. Não é muito. Mas a 5,700 ganhou. Diferença de 7% a favor da 5,700. Mas isso pode mudar em outros jogos. E também dependendo da resolução. A 5,700 deve sair melhor mesmo em 1440p. Agora contra a 2060 Super. Eu me surpreendi. No mesmo cenário. No mesmo jogo. E vejam que embora a 2060 Super ganhe. Podem ver que não ganha por muito não. Uma faz 72 e a outra faz 74 na média. Diferença de cerca de 2 a 3%. Como esse jogo geralmente traz uma pequena vantagem para a NVIDIA. Eu acho que essas placas são bem parelhas. Então assim. É a primeira impressão que eu tenho. Eu vou fazer um comparativo. Vou ter certeza. Testando 10 jogos por aí. Só que realmente me impressionei com essas 5,700. Esperava que ela ficasse com o desempenho um pouquinho abaixo. A gente vai ver isso em breve. Nas outras semanas que eu for trazendo comparativos. Tá aí só pra vocês esse gostinho dela. Eu tentei aquele boato de transformar ela em uma 5,700 XT. Fazendo um mod de BIOS. Mas no momento não achei nenhuma BIOS que sirva. Então falhei miseravelmente. E esse é só um trecho mostrando a minha falha. Então é por isso que não tem. Realmente tentei. Mas no momento não consegui nenhuma BIOS que vai dar certo. Nem sei se vai existir isso. Talvez no futuro eu consiga. Se eu conseguir vai ter vídeo no canal. Outra coisa pra falar de consumo. Vejam aí pra vocês. Consumo da 5,700, da 6,600M e da 2060 Super. Que são competidoras dessa aqui. Pelo menos eu acho. Lembrando que a 6,600M é a 6,600 lá no mesmo. Inclusive a BIOS que eu tava usando da 6,600M era da 6,600. Vocês sabem como é que é. Então no atímetro do PC todo. Vejam ali que tá puxando 280 watts da tomada. 5,700. A 6,600M a gente sabia que consome menos. Cerca de 100 watts. Puxa 225 da tomada. E a 2060 Super. O PC com ela puxa 320 da tomada. Então ela tá mais eficiente do que a 2060 Super. Só que a 2060 Super é uma placa NVIDIA. Então tem suas vantagens. Por exemplo, NVIDIA Broadcast, RTX. E um software um pouco melhor também. Para fazer alguns trabalhos fora de jogos. Duas garantias aqui que a gente tem. Então tem que tirar. Dois parafusos aqui. Parafusos aqui. Não é tão difícil não. Cara, a placa tá bem conservadinha por fora. Vamos ver por dentro agora. É bem menorzinho aqui. Abrir método X aqui. Tem dois aqui no cantinho aqui. É, exatamente. Porque eu geralmente só olho esses aqui. Esses aqui não são. Mas esses aqui do canto pode ser. Então pode ser isso que não tá abrindo. Enfim. Pode demorar. Igual eu demoro pra mim, tá? Melhor que demore. E saia do que você ficar forçando demais. Quando você puxa assim. Você vai puxar assim. Você pode dar PT no teu chip gráfico. Tá? Ó. Bem limpa. Bem conservada aqui. Tá vendo? Aqui tem uma cor. E aqui tá outra cor. Então eles dão uma pintada. Pintada. De novo aqui. Aqui ó. Tá bem aqui também o adesivo de ontem. Não vou tirar não. Porque aqui de ontem deu muito trabalho. Ficou feio. Deixar assim mesmo. Temperatura tá boa. Então tudo bem. Mas eles deram uma pintada aí ó. Parece ser de 1. É de 1, tá? Terrompede do VRM de 1. Muito grudento esse terrompede. Muito. A quantidade parece muito ruim, viu? Cara, ele se desfaz quando eu puxo ele. Se eu puxar ele sai. Se desfaz completamente. Ó. Esse aqui tá 100%. Tá vendo? Não tem isso. Você joga aqui ó. Tem que só ajustar o outro grupo lá. Porque tá conseguindo mandar mensagem. E sai todo. Que coisa estranha. Visualmente eu não tô pegando nada não. Tá? Pode ver aqui que... Tipo resto de fluxo. Algum grave assim, digamos, né? Não tô pegando não. Visualmente, tá? Gente, a data é 2107. Ou seja, sétima semana de 2021. E o número do chip gráfico tá aqui embaixo, tá? O número do chip gráfico é aqui. Que aqui você confere se é realmente um chip gráfico de um RX 5700. E aqui em cima é a data, né? Que aí você confere a data do chip gráfico. Então assim... Esse chip gráfico aqui, gente... Se foi minerado, foi um ano. Igual àquelas 6700. É 21. Então é sétima semana de 2021. Se tivesse a venda ali, foi vendido o quê? Na décima semana, décima segunda, vigésima semana, né? Porque no dia que sai... No dia que fabrica, não. No dia que sai... Capaz que essa aqui foi uma das últimas levas. Bom saber disso. Pelo menos desse meu produto aqui em questão, né? Por isso que talvez tá com uma boa conservação. 215, 09, 17, 220. Tá vendo que as informações que estão na BIOS são de 5700 mesmo, tá? Quem sabe eu consiga até fazer uma BIOS mod que nem o pessoal fala por aí. É por isso que dá uma grudada, ó. Vem com termopédia no VRM. Isso é legal, né? VRM na frente e atrás. Ponto positivo. A qualidade que é aquela bosta lá, tá? Talvez seja até o original. Não sei, tô falando mal. Às vezes nem foi o chinês que fez isso. Eu acho que aqui é fluxo, hein? Tá aparecendo. Às vezes pode ser que as saídas estavam oxidadas e se trocaram pra ficar novo. Outra suposição boa. Mas que tá em todas, está. Pelo preço e considerando as outras opções no Brasil, tá um bom preço. Também tem as 6600 usadas no Brasil que às vezes você consegue na caixa. Às vezes com garantia você pode envolver também. Snowdog aí, ó. Vou botar nela. Deixa eu ver se eu consigo tirar alguma dessas aqui agora. Pra ver pelo menos uma memória. Aí, ó. O termopédio, como é que sai? É um termopédio muito estranho. Ele não gruda legal. Não é que é nova, né? Mas tá em boas condições. Não tô vendo aquele amarelado nela. Não parece de todo mal. Bem estranho o termopédio, cara. Eu acho que ele não é nem de um, nem um de meio. Deixa ele aqui. Alguém tem link dessa parque no Brasil? Já acabou, já. Nesse caso. Pois é, povo. Esse aqui foi o vídeo da 5700. Gostei muito dessa placa, tá? E eu coloquei uns cortes da live aqui. Foi pra reduzir o tempo de edição do vídeo. Porque eu queria postar hoje mesmo. Tô devendo já pro povo. E achei uma boa. É uma placa usada, mas tá bem conservada. E vi outras pessoas pegando. Uma placa na situação muito parecida. O vendedor me fala que a placa não é minerada. Mas pelo histórico que eu tenho com alguns outros. Eu não vou confiar, tá? O que eu posso dizer é que mesmo se for uma placa de mineração, ela não minorou muito tempo e ela tá muito bem na fita, tá muito bem conservada. Eu gostei do que eu vi até o momento. Claro que tem 6600 que às vezes você encontra com garantia no Brasil ainda. E às vezes você pode comprar nova no Brasil por 1.200, 1.300 reais. Mas essa aqui é só mais uma opção pra vocês, tá? A 6600 continua sendo a melhor opção de placa nova no Brasil. Inclusive eu deixo pra vocês um vídeo da 6600 aqui. Da Ezra que eu tenho. E também algum link que eu consiga achar de um preço bom pra vocês. Aí vocês confiram aí. 5700 agora é uma opção. Abaixo de mil reais no Brasil. Quando tiver estoque, tem a 206 da Super que vai ser a próxima placa que eu vou fazer vídeo. E também tem a 6600. São placas em torno de 800 a 1.000, 1.200 reais que são boas opções pra vocês. Depende muito do seu gosto. E é claro, se você gostou, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, falou, tchau.